Benguela O tempo mesmo na praia morena E o mar escondia Já menta este river E o mar escondia Já menta este river E tinha carangueja De Santola Que a gente caçava com a fisga Foi o filho do Rodrigues Despachante que ensinou Foi o filho do Rodrigues Despachante que ensinou Nada se perdeu O bom já lhe está Na mesinha de cabeceira Subindo histórias Fazendo lembrar O manino que eu fui Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh